Um passo de cada vez, para a meta se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rodo Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BMW X5 na aula de carro, bicho favelado, muito rico, sempre sob meu destino Vários contra minha vida, mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa e orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei Vive essa vida de rei, curti no angra dos reis Cortando uma arma, eu muito novo lá na favela do rodo Traçante, calibre e grosso Deus me tirou desse porco E elas perdem quando vê o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de cem Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, ela gosta de usar fã E elas perdem quando vê o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul querendo crime Sabe que o pose é sem limite Sabe que o pose é sem limite Vida de artista que eles pique Depois da aura e vem pra suíte Nós é o trem, multiplicando a de cem Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, ela gosta de usar fã De pose é sem limite Quando vê o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul querendo crime Sabe que o pose é sem limite